A primeira apresentação da grande final do Show dos Famosos foi uma homenagem a uma das maiores cantoras da atualidade no Brasil. Nayara Azevedo, que virou uma das finalistas do programa através da repescagem, imitou Anitta com a música Show das Poderosas, que a lançou. Após a performance, a cantora foi só homenagens para Anitta. Tenho que comer muito arroz com feijão para chegar lá, porque ela é maravilhosa e o Brasil inteiro sabe disso, mas isso de se firmar, romper barreiras e o preconceito isso pra mim é uma bela inspiração, destacou Nayara.